Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você sabe o que significa What I Steal? What I Steal não quer dizer que roubo, que seria a tradução literal. What I Steal significa que barato ou que pechincha. Então agora vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. 100 reais por um iPhone? Que pechincha! Eu compraria isso agora mesmo. 100 reais for an iPhone? What I Steal! I'll buy that in a minute. 100 reais for an iPhone? What I Steal! I'll buy that in a minute. Quando ele me disse que pagou 10 mil reais pelo carro, eu disse Que barato! When he told me that he paid 10,000 reais for his car, I said, What I Steal! When he told me that he paid 10,000 reais for his car, I said, What I Steal! Você pode ver esses preços? São tão baixos! Que pechincha! Can you see these prices? They are very low! What I Steal! Can you see these prices? They are very low! What I Steal! Agora faça uma frase com What I Steal aqui nos comentários e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva aqui no nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube nas sextas e sábados à noite. Confira e participe! E siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço, marque a sua aula experimental gratuita com a gente e see you next class!